Olá, bom dia! A partir de agora nós estamos entrando no ar aqui pela RIC TV Record com mais um programa Carro Bem 10. Meu nome é Fábio Rogério e tenha certeza, até às 10 da manhã eu vou destacar para você as melhores ofertas em automóveis, caminhões e motocicletas. Estamos começando o programa de hoje aqui em Joinville, nós estamos na verdade nas esquinas da Itajaí com a Dom Batista, é Bar e Semi Novos. Aqui tem o selo de qualidade garantia de procedência do maior grupo de novos e semi-novos do sul do Brasil, é o grupo Barigui. E aqui na Bar e Semi Novos você vai trocar de carro nesta semana com ofertas incríveis, olha só a primeira. Eu tenho para você, aqui na Bar e Semi Novos, este Figuetinho no Atrativ, este é o 1.0, o ano dele é 2017, ele é completasso por R$ 33.500, apenas R$ 33.500. Agora olha só a segunda oferta da Bar e Semi Novos, Updacy, este é o Move 1.0, ele é um turbo, R$ 2.017 por R$ 42.500, apenas R$ 42.500. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora com a equipe de vendas da Bar e Semi Novos. Mais uma super oferta, Figuetinho Grande Siena, este é o Essence Dual Plus, é o motor 1.6 2017, ele é completasso por R$ 49.900, apenas R$ 49.900. Agora olha só que coisa linda, este é o HB20 Comfort Plus, este é o 1.6, é um 2017, por R$ 42.500, apenas R$ 42.500. Agora para fechar as ofertas da Bar e Semi Novos, esquinas da Itajaí com o Abdomatista, nós preparamos para você este Toyota Etios 1.5, este é um XS 2016, ele é completo por R$ 41.900, apenas R$ 41.900. Então tenha a certeza, você quer fazer um grande negócio? Fica comigo, porque até as 10 da manhã, eu estou aqui na RIC TV Record, com o Carro Bem 10 e as melhores lojas, com ofertas incríveis, preparadas para você!